Bom dia, boa noite, povo, tudo bem? Sim, tô com a mesma blusa, tá? Mas eu tenho bastante blusa. É bom, hoje é segunda-feira, né? Deus abençoe a semana de vocês. Oi? Ah, a mãe ia fazer papá agora, vai lá, força, passa, vai. Ih, a mãe deu um frio daqueles... Gente, que frio é esse? Tava calor, vocês lembram o que eu tava falando pra vocês? Mas tá muito frio, pessoal, acho que tá uns 10 graus, pra mim é frio, gente, 10 graus, pra tem gente aí que não é, né? Tava, mãe, calor, pra mim é muito frio. Já vou dar xixi, meu bebê? A mamãe vai colocar o tipo de xixi. Ui! Ó, gente, tem carne unida pronta, tem um pouquinho de macarrão, só pra, sei lá, não briga, vai fazer arroz. Vou levar a Maria no banheiro, já que eu volto pra falar pra vocês o que vai ter esse vídeo hoje, tá? Meninas, eu vou aqui responder algumas enquetes, né, que eu tenho feito lá no Instagram, se você não me segue lá. Olha, é a coisa mais fácil da vida fazer o Instagram, gente, fácil? Verdade, é muito fácil, vocês não tem noção. Vocês estão perdendo tempo e não tem Instagram. Muita gente, ah, não tem Instagram, não tem Facebook, só tem aqui mesmo no YouTube. Gente, no YouTube, eu não sei o que está acontecendo, eu já tenho quase 12 mil inscritos e ainda não tem aquela comunidade, sabe? Que muitos têm, depois a partir dos 10 mil e tem uns que tem até antes, né? Eu não sei por que que eu não tenho ainda, tá? Mas aqui, se tivesse, eu interagir também aqui, tá? Porque muitos não têm Instagram, mas é fácil fazer, tá bom, amiga? Bom, eu vou responder algumas perguntas, muito perguntada mesmo, que vocês têm muita curiosidade. Ó, muitas enquetes que eu faço lá, ó, tá vendo? Bastante. E vou responder uma aqui, mais perguntada aqui, ó. Ela fala assim, ó, por que você veste uma calça por baixo e uma... como que é? É, e uma saia por cima. Não leve a mal a pergunta. Bom, olha, eu vou perguntar, é falar pra vocês o porquê que eu não uso calça, tá? Eu vou por isso aqui, tá? Gente, assim, eu sou da congregação que está no Brasil, tá? Quem sabe eu, igreja, religião. E a gente fala sem saber, né? E o que acontece? A congregação tem muitas doutrinantes, né? Uma delas, né, que não é pra usar calça, né? Essas coisas. E por isso, gente, vocês me veem com saia e calça. Por que que eu coloco calça? Porque tá frio, povo. Tá frio, a gente coloca calça, a gente coloca meia, a gente coloca tudo aqui pra esquentar, entendeu? Por isso que vocês veem de calça. Sim, é por causa da religião, gente, tá? E eu vou ver outra pergunta. Fofa, esqueça pra perguntar ali. Ó, ela, não sei quem que é pra gente, assim, eu não lembro mais quem que perguntou. Porque, assim, aqui no YouTube, quando se escreve assim, eu faço uma pergunta pra mim, ó, não aparece, como falar, o nome da pessoa, né? O que é bom, tem gente que não gosta, tem gente que tem vergonha, essas coisas que é bom, né? A pessoa perguntou, ela, no caso, que eu não lembro quem é, se conhece algum youtuber pessoalmente. Conheço, gente, é uma menina aqui da minha cidade, é uma youtuber, né? A outra perguntou qual a minha religião, que é a congregação, né? Tem gente que não sabe o que é CCB, CCB, Congregação Cristiano Brasil, é um abreviamento, né? E eu acho que é, que mais, há quanto tempo eu sirvo a CCB? Ó, ela perguntou aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu de berço, né, gente? Minha sou batizada há cinco anos já. Gente, no Instagram, eu divulgo, divulgo de graça, assim, é como se diz, sem fazer propaganda que fala, né? Pediu lá pra divulgar, tô aí divulgando lá no Instagram. É, perguntou com o que que o meu esposo trabalha, meu esposo trabalha em fábrica de molduras. E perguntou se eu queria conhecer a Dona Rúbia, ó, a pergunta. Ó, ó, você gostaria de conhecer a Dona Rúbia pessoalmente? Quero muito, né, gente? Quem não quer conhecer a Dona Rúbia? Vários outros youtubers que eu quero muito, eu quero conhecer pessoalmente a Marion Ferreira, é amiga do coração seu, mora no meu coração. E entre outras, né, gente? Quem não quer conhecer, porque, ó, a gente vê ali a rotina igual a da gente, é parecida, né? Então a gente quer conhecer muito. Mas quero muito conhecer sim. Ó, lá, outra pessoa, que eu não lembro quem que é, ó, não mostra o nome. Como faz pra ser tão calma assim, quando está gravando, eu fico tão nervosa. Como eu disse ali, aja naturalmente, pega a câmera, porque não precisa ter vergonha, sabe? Falando com a câmera, tipo, é você e a câmera. Eu sei que outras pessoas vão ver ali, mas assim, só você e a câmera, sabe? Não tem mais ninguém te vendo, só você e depois o povo vai te ver. Aja naturalmente, seja você mesma, tá? Tipo assim que eu falo. Pegando o feijão aqui, ó. Vou temperar. Olha aí, feijão, gente. Ele ficou sem caldo, eu não gosto assim. Cozinhei demais. E outra pergunta... Eu tenho muitas amigas íntimas, olha. Muitas amigas íntimas. Não, gente. Assim, intimidade, quando eu falo, quando eu venho na casa, converso. Amiga, tipo assim, quando você está nas horas boas, quando você está precisando dela, assim. Ai, eu não tenho não, sinceramente. Eu não tenho não, gente. A única amiga, assim, que eu tenho mesmo, amiga, amiga, assim, é a minha cunhada, que a gente conversa coisas boas, coisas da vida, sabe? Mas amiga, depois a gente casa, sabe? Uma vai para cada lugar, não é assim mesmo. Ó, agora... Quantos filhos a pessoa perguntou, ó? A pessoa perguntou, opa, um só. Ela tem 23 anos, tá? A pessoa perguntou também. Eu acho que é só... Eu vou ver se tem mais enquete aqui. Ó a receita da minha panqueca, pra quem quiser, ó. Pausa o vídeo, pega aí, ó. Tá bom, gente? Ixi, mãe. Demora pra carregar muita coisa. Aqui, ó, o arquivo só a gente vê, entendeu? Ó o tanto de gente que eu divulgo. Bastante. Pessoas. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Se não tiver, eu já acabo por aqui mesmo. Ah, pergunta. Tem gente que manda mensagem no direct, eu coloco. Tem que dar bom dia pro povo do Insta ainda, não dei? Tem, né? 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 Qual o motivo de não ter esse televisão? A gente que não gosta, aqui no YouTube já tem um vídeo que eu falei sobre isso, ó. Tem bastante enquete aqui que eu fiz no mês de agosto. Sua mãe vai mudar de casa? Você tinha falado, eu já falei sobre isso. Tem outro que perguntou se vai engravidar esse ano. Só Deus sabe disso, não sei. Tentando limpar a casa com o bebê de um aninho. Não consigo. Verdade, é difícil, gente. Vamos nessa fase de quê? Esse que é gatilho, esse que é andar, vixi. Esse que é lá tudo. Tá, gente. É só isso mesmo. Só mesmo. Eu acho que lá o... O computador lá parou, gente. O computador não sei o que eu faço, pai. Ih, poru mesmo, pai. Tem vídeo carregando pra vocês hoje? Mas eu não sei o que eu faço, gente. É uma travação, a internet não quer pegar. Lá, 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 lê, lê, lê. Sabe? Vamos ver. Se vai pegar, eu tenho que fazer o almoço atrasado, mas é que o Batman já. O Batman adiantado, mas é que eu sou mais atrasado que o Batman. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. O que eu faço, gente? A internet nunca pegou. Ah, agora pegou. Mas acontece, né? É que o meu vídeo tá criado ali. Vocês já têm visto esse vídeo já. Eu também vou dar uma tira. Eu também vou dar uma tira. Mãe tá indo. Pronto, agora sim, gente. Eu quero fazer almoço, vou fazer arroz. Já respondi perguntas lá da... Não, mas eu não sei o que é aqui. Do YouTube. E agora eu vou... E respondi aqui também, porque... Nossa, eu estou recebendo comentário direto aqui, né? E até tem vocês mesmo respondendo com as pessoas. Eu acho muito engraçado isso. Eu acho muito legal. Muito como eu vou colocar no iniciativo. Você ir responder com as outras pessoas que têm dificuldade, né? Gente nova no canal, me vê assim. Nossa, por que eu uso assim? Não só calças, né? Não tira a saia e usa calças. Por que, gente? Aí eu falei sobre religião, não sei o que. Mas eu acho que tem gente que vai falar, Ah, mas aquela pessoa da sua igreja não usa calças, usa brincos, aquilo. Mas, gente, como eu sempre falo, assim, pra vocês... Filho, eu não vou pegar nada daqui, tá? Como eu sempre falo pra vocês, a gente deve seguir Jesus, né? O exemplo dele, né? Porque o povo aqui na Terra, minha filha... Não podemos seguir nada. Você vai, ó... Você vai com a minha errada. Não sai nada aqui, mãe. Não sai nada. Aí pode deixar mais aquela brinco, usa calça, na sua igreja, não sei o que... Deixa ela, gente. Não pode falar nada, né? Cada um segue do jeito que quer, não é verdade? Gente... O arroz? O arroz, o feijão, que brinca. Arroz. Oi. Que potinho? Que potinho de arroz. Ah, não pode? Gente, isso aqui é da minha panela elétrica, ó. Estragou, porque isso vai ficar... Não é Maria, é fofa? Gente, é uma polêmica eu usar... Oi? Não pode. Gente, é uma polêmica eu usar calça e de badaçaia. A polêmica que eu falo, o povo tem curiosidade, eles morrem de curiosidade também. Entendeu? É a polêmica. Por quê? Aí que a gente fala... Mas por que a congregação não pode? Não pode? Não pode? Gente, eu não entendo nada de... Vou explicar a bliva pra vocês, eu não entendo blufo de nada. Então, eu só sigo, entendeu? Só sigo assim, ó. Vou atrás. Como se diz, Jesus vai na frente, eu vou atrás, né? Só assim. Olha, tá te viscando, que novidade! Vai gelar mais um pouco. Não é Maria? Vai chover só mais um pouquinho. Agora eu vou lavar aqui a faca, que eu vou... Ixi, vou falar pra minha esposa trazer alho. Não, ai, alho e cebola. Quero nem saber. Gente, eu não gosto de ficar sem alho e cebola. É um tempero assim, ó. Mais top, né? Gostoso, porque o cheirinho... Que delícia. Entrou um cisco no meu olho. Gente, eu descobri um negócio no meu celular. Dá pra gravar a tela dele. Tipo assim, né? Agora dá pra me divulgar as coisas, né? Gravando a tela. E não trava nem nada, sabe? É um negócio de topeira. Muito topeira. Filho, vai por uma coisinha no pé? Pegar a panela de arroz. Nem sei que lugar que vai fazer arroz. Não, não. A água tá fria, que é a beleza. Ele quer pegar a cadeirinha, sendo que... Ah, nem penso em mexer com água. Agora desce. Pô, tô fazendo o meu arrozinho ali. Eu vou ter que virar aqui. Aí. Tô fazendo aqui, mas eu quero que pareça o meu rosto. Eu tô mexendo o meu arroz aqui, ó. A gente cozinhando ele. Vocês gostam, amam eu ver cozinhar. Porque vocês verem, eu cozinhando, né? Então vamos lá. Então eu vou cozinhando o meu arroz. Aqui, ó, o macarrão já tá escantando. E aqui, deixa eu ver se tá quente. A gente tá pelando. Aqui eu vou refogar, ah não, vou temperar o fijão. E aqui a carne que deu uma esquentadinha. Esquentei só de leque, mas depois esquenta mais. Porque tá muito frio, sabe? Então, o que acontece? Esfria rapidinho. Já dando aquele churisquinho bem gostoso, sabe? Pra gente dormir. Gente, eu sei que não pode usar essa colher, não é verdade? Mas eu esqueci, porque acabei pegando ela. Tem a outra, sabe? Tem a chupeta. Chupeta? Ali, ó. Em cima da água. Ali, ó. Agora tá na hora de eu pôr o quê? Água. Vou ter que pôr água da torneira, porque o que aconteceu? Eu preciso de pôr água pro fervente. Eu não gosto de pôr porque dá um choque térmico no arroz e ele acaba ficando até, sei lá, estranho, né? Pra poder fazer isso hoje. Obrigada. Verdade? Dia que eu volto. Meninas, já almoçamos. E queria perguntar um negócio pra vocês. Vocês preferem o vídeo às 10 da manhã? Ou o vídeo às 18 horas, que é às 6 horas da noite? Essa foi a ideia da Julia Tuber. Ela é a Julia Silva. Acompanha lá no Instagram, gente. É uma menina muito simpática de conversar, sabe? Muito doce. E ela é novinha, sabe? E como isso se diz, né? Pra ter maturidade não precisa idade, né? Porque ela, vixi, parece... Nossa, eu amei conversar com ela e amo conversar com ela. Beijo pra você. Julia Tuber. Se vocês preferem, escreve aqui se é 18 ou às 10 pra vocês, tá bom? Eu não sei. Ela que deu a ideia da enquete lá no Instagram. Fiz essa enquete, eu não sei. Tá ganhando às 6 horas da tarde, né? Vou colocar o que vocês quiserem. E já não sei, né? E vou encerrar o vídeo por aqui, porque foi mais um bate-papo, na verdade. Tipo, conversando, algumas dúvidas que vocês sempre têm mesmo. Eu deixo pra responder, porque quando tá, assim, muito milhares de perguntas, daí eu deixo pra responder, tá? Mas é isso. Aqui chove, que dá solzinho. Aqui... Gente, tá um tempo tão gostoso, sabe? Coisa de Deus. Deus é perfeito em tudo que ele faz, né? Mas é isso. Se eu tá aqui no Instagram, ó... A enquete tá aqui, se é no... Respondida pelas seguidoras. Quer ver? Vou lá, agora, pra vocês verem. Ó. Ó, posso... Ó, é às 6 horas da tarde. Tá ganhando, ó, gente. Ó. Estão vendo? Foi ideia da Julia. Ó, até marquei. Aqui, ó. Então, tá... Gente, eu tenho um novo Instagram, ó. Então, às 18 horas, tá ganhando. Eu tenho um novo Instagram, me segue lá, ó. Sempre tô colocando aqui, ó. Aqui vai realmente seguir quem gosta e quem segue, né? Porque muitas vezes no Instagram, tem gente... É assim, lá no Instagram. Eu sigo as pessoas de volta, né? E muitas pessoas só querem seguidor, né? Não querem saber de acompanhar. Então, lá eu quero, assim... Seguir realmente, né? É... Seguir realmente quem me segue. E quem eu vejo as coisas, né? De verdade. Mas é isso. Beijos. Fiquem com Deus. Volta aí. Se é às 6 da tarde ou às 10 da manhã. Vou gostar muito de saber de vocês, tá? Tchau.